Pelo campeonato paranaense, Paraná e Batel de Guarapuava, depois da falta Marcão tira, Ferrugem chuta, mas quem pega para fazer é André Cajarana, 1 a 0 Batel. Paulo Miranda cobra o escanteio para o Paraná, Saulo tenta, o zagueiro não consegue tirar e Elcio completa de cabeça, 1 a 1. No segundo tempo Luiz Américo faz a jogada, João Antônio toca, o zagueiro Lamônica não percebe que o goleiro está adiantado e faz contra. Final Paraná 2, Batel 1.